Ai, mas eu não tô acreditando nisso! Oh, God, lavei bomba! Estados Unidos da América! Tu tá me espionando? Eu não sei do que você tá falando! Tu contratou empresa pra me espilhotar meu presidente? E ainda foi empresa da Espanha? Parece gracia, primeira vez que apareço pelos vídeos é só porque me meti em problemas! E não é só comigo, não! Tu ainda espionou meu irmão na Argentina, rapaz! Tu tá... Tu tá dizendo que isso aqui há algum tempo de brincadeira, companheiro! What the fuck? Eu vou te dar um coça na orelha tão grande que tu não vai nem ouvir os passarinhos cantando! Mas o que passa, Brasil? Eu sei porque te surpreendes tanto, hombre! É de los Estados Unidos que estamos hablando! Eu quem devia estar surpreso! Estados Unidos desea ser meu aliado! E até um tempo atrás estava me espionando! Oh! Vocês estão sendo espionados? Bem-vindo ao clube! Até a Ucraina foi espionada! Ah, também! Isso é um absurdo! Já não respeita mais a privacidade dos outros! Erro 404! País não encontra... Ih, rapaz! Mas isso daí vai dar um problema depois! Pois então, pra me colocar em OTAN não consegue! Mas ficar xeretando ele é bom! Devíamos fazer o mesmo com você! Espionar Estados Unidos, mas para quê? Ele mesmo admite tudo o que faz! Ah? Quantas vezes ele já admitiu ser verdade em vazamentos da CIA? E pior! Quantas vezes ele já vazou os próprios documentos da CIA? Sinceramente, me pergunto se ele simplesmente não lhe importa ou se sua seguridade é apenas horrível! E ambas opções são malas! Quem me ocorre nada acontece feijoada! Antes fosse só espionagem de Americanzinski! Agora, além de mandar armas para a Ucraina, está mandando armas para a Polônia! O quê? Eu não sei do que está falando! Ah, sabe! E Americanzinski também sabe muito bem! Aconselho vocês se afastarem, pessoal! A coisa vai ficar russa!